Salve a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quero agradecer a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de poder falar da palavra dEle. Seja bem-vindo ao nosso canal, seja bem-vindo em nome de Jesus, que neste momento você venha receber esta palavra e venha guardá-la dentro do teu coração, amém? Nós vamos começar este vídeo neste dia falando sobre 1 João 2, versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor que diz em 1 João 2, versículo 18. Diz assim, Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que veio o anticristo. Também agora muitos se tem feito anticristo por onde conhecemos que é já a última hora. Eu quero falar neste dia sobre este versículo. O Senhor nos alerta de algo que está para acontecer a qualquer momento, algo que muitos já ouviram falar, que é o arrebatamento da igreja. Só que para tudo isso ocorrer, para Jesus voltar, é necessário acontecer aquilo que está escrito na Bíblia, os sinais dos fins dos tempos. Jesus fala para Jeremias, em Jeremias capítulo 8. Vamos abrir lá rapidinho para os irmãos verem. Jeremias capítulo 8. Aleluia. Jesus fala através de Jeremias para o povo. Diz assim, Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, e o grou, e a andorinha observam o tempo da sua ribação, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. O que o Senhor está falando através deste versículo? Ele está falando que tudo tem um ciclo na terra, Tudo tem um começo, mas também tudo tem um fim. Jesus está falando neste versículo que Tudo tem um momento certo de acabar. Então Jesus está dando os sinais para a igreja. Aleluia. Estar preparada para a sua volta. Os sinais do arrebatamento estão se cumprindo. Como diz em Mateus 24. Aleluia. Glória a Deus. Que haverá nação contra nação, reino contra reino. Nós temos visto isso se cumprindo na íntegra. Jesus fala na Bíblia, Filho contra pai, pai contra filho. O amor se esfriando, Um sinal muito evidente de que Jesus está voltando, É o amor que está escasso nos dias atuais. Não somente na igreja, Mas em todos os sistemas, Em todos os lugares do mundo, Em cada parte, O amor tem se esfriado. E Jesus, ele fala e nos dá um recado. Quando o amor se esfriar, Quando os sinais do fim começarem a acontecer, A suceder. Aleluia. Preparar e estar em pé. Aleluia. Fique pronto, Porque Jesus está vindo a qualquer momento. Se os sinais estão aí, Aleluia. Como o Senhor fala na palavra dele, Que quando uma mulher está para dar a luz, Ela começa a sentir as dores. Assim também. Aleluia. Antes do arrebatamento da igreja, A igreja vai sofrer as dores, Significando que um mestre, um noivo, O Senhor da igreja está vindo para arrebatar a sua igreja. Então, irmãos, Você que estão aqui no canal, Você que está me ouvindo, Não é tempo de brincar. Aleluia. Jesus está te dando oportunidade de você abraçar o reino de Deus. Jesus está te dando tempo para se arrepender. Aleluia. Jesus tem um amor imenso pela tua alma. Ele quer te salvar. Ele não quer lançar você e sua família no inferno. Aleluia. Mas você precisa abrir o teu coração para Ele, Mesmo sem força. Precisas urgentemente abraçar Jesus. Precisas urgentemente conhecer a Cristo. Aleluia. Abraçar a cruz que o Senhor tem dado para você. Negue a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz. E siga, me diz o Senhor, Nesta tarde, nesse dia, Para a tua vida. Vamos abrir a palavra do Senhor, Livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Aleluia. Continuos acompanhando aí, Nesta linha de raciocínio, Para a glória do nome de Jesus. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 21. Diz, aleluia, a palavra do Senhor. Aleluia, que ela não volta vazia. Aleluia, a palavra de Deus. Ela não volta. Perdão. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, Dando ouvidos a alguns ensinos, aleluia, de espíritos enganadores, de doutrina de demônios. O que o Senhor está falando através deste versículo. Que nos últimos dias haverá apostasia. As pessoas vão seguir a mentira. Ouvindo fábulas profanas, espíritos enganadores, espíritos que estão tentando enganar a tua vida. Estão dizendo para você aí na tua casa. Estão dizendo para você que está tudo bem. Mas você continua no pecado. Estão dizendo para você que você está bem. Mas você ainda não viveu conforme a palavra de Deus. Não está vivendo conforme a palavra de Deus. Estão dizendo para você que você, aleluia, pode continuar assim. Mas eu digo para você nesse dia, não dê ouvido. É espírito enganador. Fale com Cristo. Peça diretamente a Ele a confirmação para a tua vida de como você está. Que o Espírito Santo de Deus está na terra. Para dizer para você o que você está errando, o que você está falhando. Jesus, através do seu Espírito, está na terra. Dizendo para mim e para você. Larga o pecado. Abandone, aleluia, as fábulas profanas. Abandone, aleluia, esta libertinagem dentro da igreja. Abandone a vaidade. Abandone a soberba. Abandone todos os pecados. Aleluia, que condenam você. Que condenam a tua casa. Abandone nesse dia. Larga a ira. Larga o pecado. Aleluia, porque é tempo de arrependimento no Brasil. É tempo de mudança. Aleluia, é tempo da igreja se posicionar como noiva. Diz a palavra do Senhor também, segundo a Timóteo. Aleluia, glória a Deus. Versículo, capítulo 3, versículo 1. Diz assim, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe porém isto. Que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. E que tempos trabalhosos estamos enfrentando. Quando o Senhor fala de tempos trabalhosos, o Senhor está falando de quantas coisas acontecendo. Aleluia. A pandemia é um dos sinais que os tempos trabalhosos estão aí. Esses vírus são sinais que o tempo trabalhoso está aí. Estamos nas dores de parto. A igreja está sofrendo. A igreja está sendo comprimida. Está, aleluia. Sendo colocada no prumo. Jesus está selando aquele que é dele. Aquele que está com ele. Aquele que não negocia a sua alma. Aleluia. Mas também nós sabemos como o Senhor usou o Seu servo esses dias. Que o diabo também está separando aqueles que é dele. Aleluia. Então nesse dia, esse vídeo é para alertar a tua alma. Para dizer de que lado você está. Aleluia. De que lado tua família está. Aleluia. Jesus quer te marcar. O hoje de Deus quer marcar você com o sangue do Cordeiro. Aleluia. Mas Satanás também quer te marcar para você ficar aqui. Condenado. Sofrer eternamente. Porque após essa vida. Aleluia. Verá algo que o Senhor Jesus nos garante na palavra que é a eternidade. Aleluia. Verá algo. Aleluia. Que o ser humano muitas vezes encobre de você. Que é algo que vai além desta vida. Porque esta vida aqui é passageira. Então como sabemos que é passageira. Devemos nos preparar. Porque algo que está por vir é muito maior do que aquilo que estamos vendo nos dias atuais. Esta vida pecaminosa. Esta vida passageira de sofrimento, angústia e aflição. Aleluia. Para aquele que abraça Cristo. Para aquele que negocia. Aleluia. Que não negocia. Seus princípios. Tem. Aleluia. Um novo céu. Um novo nome. Tem coroa. Tem alegria. Diz na palavra do Senhor que lá não haverá choro. Sabe o quanto você chora aqui? Lá não haverá choro. Sabe o quanto você sofre com a enfermidade aqui? Lá não haverá sofrimento. Não haverá morte. Não haverá enfermidade. Nunca mais você vai sofrer. Porque você decidiu entrar lá. Então nesse dia. Aleluia. De acordo com a palavra do Senhor. Eu digo. Como diz na palavra em Apocalipse. Guarda o que tens. Para que ninguém roube a tua coroa. Tempo de decisão na tua vida. Eu digo isso para você. Porque eu te amo em Cristo. Eu não quero ver você perdendo a tua salvação. Eu não quero ver você perdendo aquilo que Deus te deu de tão precioso. Que é a vida eterna. E Jesus nesse dia. Ele te diz. Eu quero você. Eu quero a tua família. Quero abraçar você. Que há muito tempo não se sente abraçado. Quero renovar as suas forças. Porque há muito tempo você não consegue ficar de pé. Você até tenta ficar de pé. Mas você não está conseguindo ficar de pé. E Jesus ele te diz hoje nesse dia. E eu também libero uma palavra sobre a tua vida. Fique firme. Receba neste dia o fortalecimento que você precisa. A força que precisa para tomar uma decisão. Aquilo, Pai. Aleluia. Estou clamando agora a Deus. Aquilo que o homem não consegue te dar. Nesse dia eu profetizo em nome de Jesus. Que Deus venha te dar nesse dia. Receba agora. Sinta na tua alma. Sinta agora na tua alma. Aquilo que você precisa há muito tempo receber. E não recebeu de homem. Teus parentes não te ajudaram. Tua família te abandonou. Mas tem um que te olha. Que te contempla. E te diz. Eu não te deixarei. Não vou te abandonar. Venha para mim. Venha até mim. Invoca-me. No dia da tua angústia. E eu vou te socorrer. Tenho algo para te dar. Abra suas mãos neste momento. E receba aquilo que o Senhor quer te dar. Algo espiritual. Que vai mudar a tua vida. Nunca mais você vai se sentir assim. Você vai ter certeza. Da tua vida com Deus. A tua vida eterna. Vai largar a mão dos pecados aqui. Seja liberto por Jesus. Receba neste momento o toque de Jesus na tua vida. Receba a marca do sangue de Cristo na tua vida. Em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém?